isso, você vai, ó, como fazer ajuste para escápula alada, vou te mostrar agora, beleza? Chama o Lucas aqui, vem cá Lucas, aqui está o Lucas, vamos mostrar para você o que é escápula alada, né? A escápula alada, fica aqui Lucas, por favor, assim, dobra o braço aqui, assim, pronto. Está vendo como a escápula está saliente? Escápula alada é isso aqui, só que a pessoa que tem a síndrome da escápula alada vai ficar dessa maneira, só que com o braço relaxado. E muitas vezes também, ok? Fica caída, às vezes cai, ela desce assim, entendeu? Então, vou mostrar como fazer o ajuste para escápula alada, que vai servir para outro problema na escápula também. Beleza? Então, vamos lá. Senta aí Lucas e deita. Eu vou mostrar desse lado logo, né? A posição que pega. Primeiro, você vai fazer uma massagem. Fica do outro lado Lucas, por favor. De frente para lá, pronto. Pronto. Aqui, então, primeiro lugar você tem que massagear para fazer o descolamento aqui, ó. Bota o braço assim, assim, dobra assim, só para notar aqui. Vai trabalhar em toda essa musculatura aqui do rhomboide, tá? Onde você vai massagear bem, fazendo uma liberação miofacial, né? Liberando aqui toda, né? Sua face com toda a musculatura aqui, nessa região, ó. Ó, para fazer esse deslocamento aqui, ó. Descolar, descolamento. Deslocamento, descolamento, ó. Trabalhar bem. Isso aí você vai durar mais um pouco. Fazendo, massageando, tá? Ó, pega assim, ó. Suas unhas, você não pode ter unha grande, tem que estar na cepa. Ó. Bota o braço assim, para você ter mais jeito. Beleza? Trabalha aqui também, em cima da escápula. Toda essa musculatura aqui. Beleza? Pronto. E agora eu vou fazer o ajuste. Eu vou te mostrar aqui desse lado. A posição. Vem cá, Lucas. Fica na cúpula do ventre. Fica de lado aqui. De lado. O braço aqui. O outro aqui por cima. Você vai colocar aqui o hipotenar aqui embaixo, ó. Hipotenar. Ó. Escápula. Aqui, tá bom? Fecha a mão assim. Tá? Vai dar para ver aí? Pronto. Então, aqui mesmo. Ó. E vai. Segura aqui. Coloca a sua mão nas axilas. Beleza? Abaixa o braço. Abaixa. Abaixa. Isso. E você vai, ó. Você sente que tem um estalidozinho, né? Que houve o ajustezinho aqui. Beleza? Muito bem. Deu para ver tudo aí, né? Dessa posição. Vou mostrar aqui desse lado. Aqui, a posição. Então, o paciente bota a mão aqui. A outra aqui em cima segurando. Fica de lado aqui. Você coloca a sua mão aqui nas axilas. Beleza? Coloca o hipotenar. Tem para fazer o ajuste. No caso, o lado que a escapa está alada. Beleza? Depois que fez, tá? O ajuste fica de decúpto ventral. É de cabeça para baixo. Aqui. Está até higienizado, né? Mas... Fura o buraco aqui. Beleza? E você vai agora trabalhar fazendo a massagem. Não só na escápula que você fez o ajuste, como também na outra. Massagem aqui, ó. Nas costas e tal. Especialmente no rombode aqui, ó. Nesse tecido condutivo escapulatório aqui. Dá uma boa massagem. Use as técnicas que você já conhece. E aí... Tá, beleza. É assim que se faz. Eu sou o Baru Kiro é o praxista. Então, lembre de dar seu like, curtir, compartilhar. Salvar esse vídeo. Tá bom, então? Até o próximo vídeo.